Aleluia! 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 Oh glória! Nada é pura, nada é glória, na vida com Deus, tudo bem numa nação. Cada pai que eu agradecer, é o que eu sobrevivi. Aleluia! O que você vem pra mim? Molhando de fora ninguém ia ver, passou um tempo deu pra perceber, minha raiz cresceu. Sobraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz apenta chorar o que eu chorei. E ainda chorar, como se nada tivesse acontecido. e ainda adorar, adorar, até o dia raiar, até o dia raiar. C. 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 E a raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aventa chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aventa chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Quando foi ferido Machucado Minha raiz Cresceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz Cresceu Quando perdoei E esqueci Minha raiz Cresceu Minha raiz Cresceu Minha raiz Cresceu Aventa chorar o que eu chorei E ainda adorar 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 Minha raiz Minha raiz Minha raiz Minha raiz Amém.